Aleluias! Vamos a um pequeno estudo do livro de Jó. Irmãos, o livro de Jó está entre as partes dos livros do Antigo Testamento. Não sabemos quem foi o seu autor, nem quando ele foi escrito. No entanto, a história nos coloca este livro nos tempos dos patriarcas. Sabemos pela história que Jó era um homem rico em rebanhos e manadas. Possuía uma parte do ano na cidade e outra junto ao seu gado. Pertenciam a época aos que não existia sacerdotes e nem religião organizada. Ou em regiões que ainda não fossem necessários tais posições. Até podemos comparar Jó a Abrão. O livro traz um prologo entre Jó e seus amigos. Uma magnífica poesia. Se Deus é justo e bom, por que deixar o inocente sofrer? Por que há vítimas de guerras, terrorismo, mortes no trânsito, assaltos, crianças morrem de câncer, se Deus é justo e conhece o coração de cada ser? Jó, irmãos, era realmente um homem de bem. Mas Deus permite e o inimigo o persegue. Perde todos os seus bens, família, animais e ainda é lhe impondo uma doença. O livro trouxe a Jó um sofrimento físico, irmãos, e espiritual, dado as suas consequências. Abalando a ele toda a sua fé. Seus amigos trazem a ele todo o seu contexto de problemas a ignorar a sua volta. Ao seu habitat normal. Segundo seus amigos, a prosperidade é sinal da recompensa de Deus. Por uma boa conduta. Ao passo que calamidades representam o juízo de Deus para o seu pecado. Jó, irmãos, está sofrendo. Quer dizer que ele era uma pessoa má. Mas ele sabe dentro dele que isso está errado. Então o próprio Deus intervém. Ele não responde as perguntas de Jó. Mas ele vendo a Deus, ele fica satisfeito. Seu conceito, irmãos, de Deus era demasiado mesquinho. O livro de Jó, irmãos, como sendo um livro dos mais antigos. Ainda hoje a sua palavra se torna presente. Jó apresenta a Deus como um Senhor fiel e justo. Sua autoria e sua data é desconhecida. Traz um tema principal, por que sofre o justo. Um livro de sabedoria e poesia. Esse livro lido com perguntas feitas há séculos. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que Jó, um homem justo, irmãos, sofrera tanto. Passe por tudo que ele vem passando. Satanás, como adversário de Deus, irmãos, teve permissão para provar a fé de Jó. Lhe causando muito sofrimento. Mas Jó permaneceu firme e constante em sua fé. Mesmo quando tudo parecia impossível, certamente Deus permite muitas vezes que o inimigo toca em nossas vidas para que não esqueçamos do que ele nos representa, do que ele nos pode fazer, do seu grande amor por nós. Pois necessitamos, irmãos, a todo tempo de purificação. Busca, entrega a ele. E muitas vezes temos que passar pelo fogo. Isso não nos deixa de ver que se passarmos pelo fogo, ele estará conosco. Sadraque, Mezague, Abnenego, embora eles passaram por isso. Embora, irmãos, o mestre de Deus agir, às vezes pareçam para nós cruéis, conforme o próprio Jó pensava. No fim, ele é compassivo e misericordioso. O seu amor, irmãos, nunca tem fim. O objetivo desse livro nos revela um homem, Jó, talvez de uma outra linhagem, mas um homem que temia a Deus e andava em seus caminhos. Um homem justo, mas que passaria por muitos sofrimentos. Revela para nós o quanto Satanás, o nosso inimigo, irmãos, se preocupa em nos atingir. E assim testar a nossa fé. Um livro, irmãos, de inestimável revelação bíblica. Com os assuntos chaves sobre Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça, o arrependimento e a fé. Uma boa parte do livro nos fala de amigos de Jó que avaliam o seu sofrimento. Editavam a ele os seus porquês. Já traz 14 referências sobre Satanás, indicando a ele como nosso inimigo. Nos apresenta com clareza que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. 42, 5, 6. Apresenta a Cristo, irmãos, como nosso redentor que vive. E traz a nós um servo que é provado no fogo. No capítulo 3, quando já abre a sua boca e amaldiçoou o seu dia, Jó interrompe todo o silêncio. Pois sua alma estava muito angustiada. Ele não encontra o porquê de tanta desgraça. Podemos ver nesses trechos mais de seis vezes a expressão. Por quê? Por quê? Jó nesses versículos, irmão, evidencia o desejo de nunca ter nascido. Um contraste para mostrar o quanto miserável era a sua vida presente. Mas o porquê justifica sua visão pela morte? Fala da morte como um lugar sem dor ou sofrimento. Por acaso Jó teria algum pecado não declarado, não exposto em seu livro? Até seus amigos conseguem, irmãos, ouvir o grito de dor de Jó. Capítulo 3, ele faz escuta. Escuta o grito de Jó como se fosse uma expressão de ódio. E afirma que Jó não está pronto para aparecer diante de Deus. Pois o seu grito reflete uma expressão de ódio. Mas no capítulo 5, 15, Jó responde a Elifaz, afirmando que não considera incapacitado de estar na presença de Deus. Porque não negou as suas palavras. Capítulo 6, versículo 10b. Vejamos aqui, irmãos, quando Jó está preocupado com a sua santidade de frente a Deus. Certamente, amigos, como ele faz, Bildade, que lhe faz o mesmo argumento, faria com que Jó, irmãos, procurasse a angústia de Deus? Agora vemos Zofar. Zofar foi mais insensivo em falar com Jó. Ele não usa de nenhum meio, de nenhum termo. E nem faz acusação velada a Jó. Só o chama de homem falador ou tagarela. Capítulo 11. Que fala demais e joga conversa fora. Conversa fiada. Ele acreditava que Jó estava com algum tipo de pecado oculto. Por isso, estava encontrando e passando por tudo aquilo que ele vinha passando. Certamente, o livro de Jó vai fazer você entender e enfrentar o sofrimento. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó descreve a sua angústia, sofrimento. Mas nos faz uma grande revelação. Senhor, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Capítulo 42. Eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora o conheço de ver com os meus próprios olhos. 42, 5. E assim, 42, 10, nos diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e acrescentou a ele outro tanto, em dobro, a tudo quanto os antes possuías. Segundo a Hermenêutica, irmãos, podemos formalizar que Jó passou por esses sofrimentos durante 11 anos. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viveu a seus filhos e a seus filhos até a quarta geração. Então morreu farto de dias. É o que o livro de Jó nos traz e nos confirma na palavra até hoje. Aleluias!